Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender como fazer uma super armadilha contra formigas, resolvendo de vez este problema aí em sua casa. Para fazer nossa armadilha para formigas, nós vamos necessitar dos seguintes materiais. Um vasilhame plástico, semelhante a este, um pouco de água, detergente e mel. Bem, inicialmente nós vamos trabalhar com o recipiente, que vai funcionar como armadilha, nós vamos fazer algumas perfurações neste recipiente. Ele vai ficar dessa forma aqui. Foi feito três perfurações nessa face, mais três, mais três, mais três. Doze perfurações ao longo de toda a lateral do recipiente, mais cinco perfurações na parte de cima, um total de 17 perfurações. Essas perfurações é para que a formiga possa entrar na armadilha onde será exterminada. Bem, para preparar a sua armadilha após a perfuração, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui um pouco de mel na parte interna, dessa forma aqui. Nós vamos espalhar aqui na parte interna, em todas as laterais, ok? Próximo aqui das perfurações, ok? Então, a gente vai lambuzar aqui a parte interna com mel e um pouquinho também aqui de leve na parte de fora. O mel vai ser a isca que vai atrair as formigas para o interior da armadilha. Ok? Essa primeira etapa já está pronta. Nós vamos agora colocar água na base do recipiente. Ok? E, em seguida, detergente. Algumas gotas é mais do que suficiente. Pronto. A armadilha já está pronta. Vamos tampar aqui agora. E aqui nós temos já a nossa armadilha pronta. Nós vamos posicionar em um local estratégico, ponto de passagem das formigas. Você pode estar colocando também na cozinha, em cima da pia, porque não é tóxico. Então, utilizou aqui substâncias comuns que a gente tem em casa. Muito fácil de fazer, prática. E a gente vai posicionar a armadilha em um ponto estratégico e depois a gente volta para estar fazendo a conferência. Valeu? Vamos lá. Muito bem. Vamos agora posicionar a nossa armadilha em um ponto estratégico aqui da casa, que é o local de passagem de formigas. Vamos aguardar algumas horas. Depois a gente volta para estar fazendo a conferência. Vamos observar se a armadilha vai capturar as formigas. Se realmente ela é eficiente. Vamos aguardar. Lembrando que o processo de extermínio aqui, captura e extermínio da formigas é muito simples. Ela vai ser atraída pelo mel, posicionado aí estrategicamente nas proximidades dos orifícios. Ela vai entrar e ao cair da água com o detergente, ela é automaticamente exterminada. Ficando aí depositada no fundo do recipiente. Vamos aguardar. Depois a gente volta para conferir. Muito bem. Vamos verificar aqui a nossa armadilha. Aparentemente conseguimos aqui capturar e exterminar. Vamos tentar abrir aqui muitos formigas. Então tá aí pessoal. Elas são atraídas pelo mel, entram pelo orifício e ao cair na água com detergente esse aí é o resultado. Então você pode estar fazendo isso na sua casa. Várias armadilhas e colocando em pontos estratégicos por onde a formiga passa. Ela vai ser atraída pelo mel e ao entrar na armadilha será exterminada. Então ficando por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. se você gostou deixe o seu like. Nos vemos em breve. Valeu galera. Show.